Tu proveis o fogo E eu o sacrifício sou Tu proveis o Espírito E eu me abro por inteiro Tu proveis o fogo E eu o sacrifício sou Tu proveis o Espírito E eu me abro por inteiro Enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche-me Tu proveis o fogo Tu proveis o fogo E eu o sacrifício sou Tu proveis o Espírito Tu proveis o Espírito E eu me abro por inteiro Tu proveis o fogo E eu o sacrifício sou Tu proveis o Espírito E eu me abro por inteiro Enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche-me Enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche-me Enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche-me Enche-me, Deus Vem transbordar teu amor Preencher meu interior Vem transbordar teu amor Preencher meu interior Vem transbordar teu amor Preencher meu interior Enche-me, até transbordar Derrama sua glória Enche-me, até transbordar Derrama sua glória Derrama sua glória Enche-me, até transbordar Derrama sua glória Derrama sua glória Enche-me, até transbordar Derrama sua glória Derrama sua glória Derrama sua glória Derrama sua glória Derrama sua glória